Acaba de ser publicado um novo edital para o curso de formação de soldados e formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E também temos vagas para profissionais da saúde. Acesse o nosso site para mais detalhes. Já marca o seu amigo ou parente que será um ótimo bombeiro militar. Ah, e não se esqueça de compartilhar.